Olha pra mim aqui, por favor. Nós estamos num conjunto de missões, famílias aqui. Eu tô pedindo a sua gentileza pra você não atrapalhar o mundo. Deixa eu dar uma parinha que eu saio fora. Deixa eu dar uma parinha que eu saio fora. Deixa eu dar uma parinha que eu saio fora. Não, só pra mostrar pro menino a pegada. Você sabe tocar o quê? De futebol do padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi. Não, então eu vou cantar. Eu sou compositor, tá? Já conflito pra vários grupos. Eu canto uma minha, eu canto uma minha. Mais de Deus. Eu canto uma minha. Eu canto uma minha composição. Você compõe essa música de Deus? Eu escrevi, aí eu canto essa forma. Se você me prometer aqui, ó. Estou assumindo uma responsabilidade, estou no meio da igreja. Se me... Pode soltar na mão do pai, filho. Se você, ó, se você... Por favor, porque na hora da palavra, na hora da palavra, e o tempo tá se passando. Vocês têm violão aqui? Tem violão? Já tem até um voluntário ali, ó. O meu gemo, o cantor também, viu? Você pode combinar isso. Solta na mão do pai, solta na mão do pai. Eu só peço pra você não tocar a música do mundo aqui, que a gente não assenta isso. Não é a próxima música do mundo. A música do mundo é isso aí que você gosta de fazer. Pagode, samba, rap. Entendeu? Não, eu vou cantar uma que eu fiz. Eu vou cantar uma que eu fiz. Eu, eu, eu... Lá no interior da barriga... Por favor, hein? Vai, vou poder cantar. Vou poder cantar. Traz aí, traz o violão aí. Traz o violão aí. Monta aqui esse negócio aqui. Ah, não, você deixa o negócio quebrado. E os irmãos ficam em oração. Os irmãos, olhem, porque o negócio aqui é sério. Eu coloquei a minha cabeça preta, tá? Tem que dobrar, né, pai? Oh, Deus, que dor é Deus. Aleluia. Maravilhoso é isso, meu Deus. Oferas, Jesus. Samba não, por favor. Você mora para o próximo aqui, Paula? Você não é vendo? Ele sabe que dá um pouco, pai. Por favor. Não sei o que é que eu falo, né? Liga aí, liga aí. Só o sol, só o sol. Os irmãos, fiquem ligados, tá, irmãos? É só para ver se ele deixa a gente dar continuidade. Muito alto, irmão. Você é louco. Obrigado, professor Marcelo. Ele vai estar com ele, que a gente resolve lá na sede. Não toca comigo, não, não. Tira o negócio aí, ó. Tá fazendo xiu. É um negócio de sopra aí. Tá, gente. Tá, gente. Ó. Essa aqui, essa aqui eu fiz, hein? Jovem sonhando Sem inspiração para viver Sem inspiração para viver Pobre pecador Mas ele pensava em morrer Realidade Batia em sua porta Dizia que era o fim Desilusão e tristeza Chegaram tão forte Querendo consumir E de novo Tendo muita dor No seu peito sofrer Sempre lutado Mas conformado a perder Os teus sonhos Estavam acabados Estavam acabados Não encontravam a luz Mais uma nova história Foi escrita Foi escrita Por Jesus E ele vai mudar Tua realidade Ele é o caminho Na verdade Por ele você pode Tendo esperança Pois a tua história Vai trazer Você vai até o fim Você vai até o fim Quando ele te sustentar Ele é o caminho Que te alimenta Ele é o caminho Jesus vai mudar Jesus vai mudar Tua realidade E ele vai mudar Tua realidade Ele é o caminho Ele é a verdade Por ele você pode Ter esperança Pois a tua história Vai trazer Você vai até o fim Que te sustentar Ele é o caminho Ele é o caminho Que te alimenta Jesus vai mudar Tua realidade Ele vai mudar Tua realidade Ele é o caminho Ele é o caminho A vida E a verdade Com ele você pode Ter fé E a esperança Pois a tua história Vai trazer Mudança Você vai até o fim Porque ele te sustenta Ele é o pão Que te alimenta Jesus vai mudar Tua realidade E ele vai mudar Tua realidade Ele é o caminho Ele é o caminho A vida E a verdade E a verdade Com ele em você Você vai até o fim Porque ele te sustenta Ele é o pão Que te alimenta Jesus vai mudar Jesus vai mudar Tua realidade Ele é o caminho Ele é o caminho Por que é de tudo isso Tem um lado que você fala E esse lugar Ele vai até o fim Ele vai até o fim Porque ele te sustenta Ele é o caminho Ele é o pão Que te alimenta Eu já vou entregar Mas eu preciso falar disso Pra quem me conhece Eu sou o Paulo Paulo Zergio E meu maior sonho Sempre foi ser jogador De futebol Eu viajei Alguns estados Jogando bola Bahia Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo E dentre outros lugares Que Deus permitiu eu ir Eu lembro que em Espírito Santo Eu tinha uma casa na praia Eu só virava a esquina Já estava na praia E foi bem lá Que eu fui num culto Numa igreja pequena Sabe aquelas que ninguém mais quer ir Porque não sai do cartaz Foi numa igreja como essa Que eu fui assistir um culto Que o amigo jogador me convidou E eu sentado no último culto Eu tinha uma senhorinha Ela não cantava Ela não pregava Mas foi ela quem Deus usou Pra falar comigo Porque a resposta vai vir hoje Da maneira que você não espera Ela disse Jovem eu vejo Deus Tirando você do futebol E fazendo de você um adorador Eu não gostei muito da ideia Porque eu era jogador Já estava bem encaminhado Tinha empresário E ela dizia Que o meu sonho Não se cumpriria Pra mim foi uma ofensa Voltei pra São Paulo De férias Num culto no lar Sabe aquele culto Que ninguém mais faz Que não quer Porque dizia Ah eu vou lá Comprar briga Que não é minha É sua sim a briga Aí você dizia Eu não vou Porque ela que não É sua sim a briga Foi um culto Como esse que Deus falou Rapaz Eu vejo como notas Música Saiam da tua cabeça Você vai compor E Deus vai tirar você Do futebol Deus tirou realmente Eu do futebol E fez eu um adorador E me trouxe aqui Nesse culto de missões Pra te conscientizar Através de uma das letras Que ele me deu Que o importante Não é tua roupa O importante Não é o teu status O importante É almas E há quanto tempo Você não tem feito isso É culto de missão Que eu falo mesmo Quanto tempo Você passa por um mendigo E não fala uma palavra de Deus Há quanto tempo Aquela pessoa do ônibus Está do teu lado E você não fala do amor Há quanto tempo Na faculdade Alguém senta E nem sabe Que você é crente Eu estou te convidando A sair do raço Eu estou te convidando A sair do raço Eu estou te convidando A mergulhar Feche os seus olhos Porque o Espírito de Deus Está aqui E vai confrontar O teu interior agora Há quanto tempo Você vem servindo A Deus de uma forma erônia Pensando que o Evangelho É colocar a Bíblia Debaixo do braço E vir para o mundo do Bíblia Pensando que cantar Em igrejas Te faz um missionário E na verdade Tem muita gente lá fora Precisando Eu vim aqui Trazer essa palavra Para você se conscientizar Está tudo errado E não é com alguém Que não vê É com você mesmo É comigo mesmo Talvez você está pensando Ah se o mundo tivesse vindo Não é para você mesmo Feche os olhos da carne Abre os olhos do Espírito Feche os olhos da carne Comece a pedir perdão Para Deus agora Porque quando terminar Esse culto de missões Eu tenho certeza Que você vai enquadrar Todo mundo na rua E falar Jesus te ama Eu tenho certeza Que quando acabar Esse culto de missões Você vai encontrar Alguém na rua E vai dizer O amor de Cristo Não desiste de você É E ele vai mudar Tua realidade Ele é o caminho A vida e a verdade Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Obrigado.